Cada cucho, soja, cada cucho, soja O que é que isso é assim? Notem aí Isso não aparece É só rezar, é só rezar por mim Qual é a droga senão? Muitas pessoas Mãe nos apoiar Fakiza chibaca Polícia levada É aqui, é aqui Mil dá e se vender Menores a reter We não vãs entender É aqui, é aqui Tá muito na avenida Tá muito na avenida, bro Pra galo que tem mim Tá muito na avenida Tá muito na avenida Tá muito na avenida, bro Brother look at me Tá muito na avenida Chase Cuidado com quem tu lidas Não gostamos do barulho na avenida Como estás armado é mais energético A matanga já vai tomar medida Chase Silêncio aqui não é na praça Tua bitch tá louca, olha nem disfarça Mesmo chapado comigo elas piram Arroz, mufete e caldeira de massa Chase Que laço só tão chega Chase Vá dias a se entregar Bebidas a despejar Em memória dos que já se foram Em memória dos que já se foram Olho pra trás e só lembro Caídas e manos que na beca infacaram O que não matou engordou Yeah Atrás de contrato pra show Yeah Chase niggas já sabe bro Yeah Eu fico rico ou morro a tentar Mente é fixe, ideia é pescar We mais foda, tô a caculi São toneladas, we calculi Tais a se achar, nós tamo abolir Vossas regras, nós tamo abolir Ray Ray Chase Sucesso disso Vem Vem Hoje eu tive uma visão Eu bem chapado dentro do meu range We mais foda, tô a caculi São toneladas, we calculi Tais a se achar, nós tamo abolir Vossas regras, nós tamo abolir Fuck por bocas azuis Só criticam nem carregam minha cruz O que incomoda a minha pessoa é a luz Barulho na placa, vou ligar no gus Ei Cuida do coquem tu lidas Não gostamo barulho na avenida Com muitas armadas é mais energético A matanga já vai tomar medida Ei Manoes apaiá Manoes apaiá Fake is a shiba Fake is a shiba Polícia levar Polícia levar É aqui É aqui É aqui É aqui Não dá-se vender Não dá-se vender Menor se arrete Menor se arrete Bro, não vais entender Na 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 É aqui Tá muito na avenida Tá muito na avenida, bro Brada, look at me Tá muito na avenida Tá muito na avenida Tá muito na avenida, bro Brada, look at me Tamo na avenida Mas penso grande sim, every day Só que pra ti, só que pro toloês Veto é uma selva, aqui não tem leis Ou mata o ex-matado Ou devora o ex-devorado Ou tu janta o ex-jantado Shiba é nosso dealer que ex-apagado Deus me fez forte assim é que sou Tentando mudar de life, você é só de flow Bequiz e saiu de cana, negou lá, ficou Mas não passa nada, Deus abençoou É nesse estrilho de troca e bebida Mas eu tô no estúdio de cabeça erguida Acreditando que isso vai mudar minha vida Pra quem não arriscar bilhete é só de ida Caminho cheio de pedra, conta vai dar gosto Amizade e toxica ficaram em lado oposto Amizade e toxica ficaram na minha teia Pra gritarem se eu soubesse na minha plateia Pode essa calma, use e entrar na via Pode essa calma, use e pausar na esquina Pode essa calma, use e diabo não me use Prefiro estar no estúdio a pensar nas minhas luzes Mano, isso me ouvem, disse Lauren, porque às vezes O pai basou a bué, deixou a caçula com meses Então, é nisso que eu meto o meu foco A fazer com amor, mas preciso trocos Gang, gang, duirai Gang, 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 duirai Gang, gang, duirai Gang, 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 tu stalin' shit Tu stalin' shit Eh, bolteras, chuta o slogan Não, esse não Aquele que me deixa quebes É nóis É nóis por nóis Foi Aquele que me deixa quebes